Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é mais um unboxing de cubos. Desta vez, o remetente é a casa do cubo. O que é isso? A marca é a Dian Sheng. Veja só. Xangu. Mas que cubo esse? Seria um Fischer cuboide? Não. É apenas uma enganação, uma ilusão de ótica. Isso aqui é apenas um cubo mágico 3x3x3. É o Case Cube. Então, aqui nós temos peças falsas aqui no meio. Vejamos aqui. Aqui está o 3x3x3. Então, aqui, essa peça aqui seria o centro. Isso daqui é uma peça falsa. Isso daqui não funciona. É um monobloco. Que engana bastante, assusta, mas não é. Isso aqui é apenas uma peça. Então, aqui está. Então, é apenas um shape mod do 3x3x3. E que parece que vai ser bastante divertido. Vamos retomar aqui o formato original. E a mesma mecânica dos cubos da Dian Shind. Este é um da Linkube. É o terceiro que eu adquiro da série Transform Pyramids. São quatro modelos ao todo. Eu já tenho dois e esse é o terceiro. Este é o de oito cores. PyroStar. Então, vocês já sabem qual é a ideia do Pyramidx. Transform Pyramidx. Nós já fizemos tutoriais. Aqui. Este daqui parece que vai ser até mais divertido. E talvez até mais fácil. Porque ele não tem peças repetidas. Ou pode ser que seja mais difícil também. Não sei. Mas, pelo menos, paridade aqui não vai ter. Porque não tem peças repetidas. Vejamos aqui. Veja que ele tem essa cor rosa aqui. Bastante pitoresca. Não é comum. Então, vamos ver depois. Como que vai ser esse negócio. Se ele vai ser mais fácil. Ou se ele vai ser mais difícil. Vamos para o próximo. São só quatro cubos de brinde. Veio esta base. Tem uma inscrição aqui. Está escrito moyu. Cube.com O que é esse daqui? Essa daqui não é a caixinha original. Provavelmente, ele vinha num saco plástico. E o pessoal da Casa do Cubo providenciou essa caixinha. Vamos prosseguir aqui. Está difícil abrir. De fato. Esse daqui eu já vi outros reviews na internet. É um cubo de baixíssimo custo. E ele vem realmente num saco plástico. A Casa do Cubo tirou do saco plástico para fazer uma conferência. Senão veio com defeito. Este daqui é o Pyraminx Duo. A marca original, não me lembro agora se é Mefferts. Mas o original é bem caro. E é difícil de achar para comprar. Eu nunca vi para comprar. Então, fizeram aqui uma versão barata. Uma versão genérica. Vejamos aqui. Como sempre, eu não gostei do verde. Porque é um verde bastante amarelado. Que não dá muito contraste com esse amarelo. Na câmera, você está vendo um verde bem forte. Mas a câmera está distorcendo as cores. Porque, pessoalmente, esse verde aqui, ele é bem diferente desse verde aqui. Dessas bases. É um verde bem mais amarelado. E vejamos aqui. Tem aqui algum resíduo solto aqui. E alguns tutoriais, alguns reviews que eu vi na internet também mostram que isso daqui costuma dar muito defeito. Até é pop mesmo. Então, ele é de má qualidade aqui. Tem que ter cuidado aqui ao manusear isso aqui. Ele tem umas esferas aqui. É um cubo bastante fácil de mexer. É por isso que eu não estava interessado em pagar caro na versão original. Que realmente é uma fortuna. É um cubo bem fácil. Depois faremos um tutorial. Mas tem que manusear com muito cuidado aqui. Porque a qualidade do material aqui não ajuda. Mas também ele é muito barato. Então, não há motivo para reclamar. Esse daqui lembra um leaf cube. Esse daqui é o four leaf clover plus. Ele veio nessa câmpula, nesse receptáculo. Para abrir tem que tirar esse adesivo. Vamos dar aqui uma observada antes. No que temos nesse adesivo. Eu já adquiri um outro desta série. Que é o pentacle cube. Ou o cubo pentáculo. Pentagram. Então, podemos abrir aqui. Vamos melhorar aqui. Na verdade, esse daqui é a versão plus. Eu queria ter adquirido o four leaf cube. Versão original. Que é sem esta divisão. Mas eu não achei para comprar. Na casa do cubo ele esteve disponível. Mas ficou só uma semana disponível. Depois acabou. Agora tem só a versão stickerless. Mas a versão stickerless eu achei muito feia. E as peças internas eles colocaram de forma colorida. Ficou pior ainda. Então, uma vez que não houve um cuidado com as cores internas. Da versão stickerless. Eu estou aguardando chegar uma nova remessa. Do four leaf cube. Versão original. Sem esta divisão. Então, este daqui é um edge turning. Twist puzzle. Como o butterfly helicopter. Ou helicopter cube. Mas ele também é um face turning. Twist puzzle. Ele é um híbrido. Então, é um híbrido de face turning com edge turning. Esses híbridos são muito difíceis. É o caso, por exemplo, do dreidel. Que é um híbrido de face turning com corner turning. Então, quando você faz um híbrido. Fica muito difícil. É também aquela coleção da MGM. Então, realmente eu não sei se vai ser fácil. Ou se vai ser difícil. Mas pelos comentários que eu ouvi por aí. Parece que vai ser bem difícil mesmo. Talvez até... Com certeza, aliás, eu vou precisar de uns tutoriais aí. Porque aqui nós quebramos vários paradigmas. Agora sim, consegui fazer aqui o jumbo. Então, realmente é difícil fazer o jumbo aqui. Mas quando eu falei do problema da versão stickerless. Eu me referia a essas peças centrais. Que deveriam ser na cor preta. Aqui também nós temos uma emenda. Essa peça aqui deveria ser da mesma cor aqui de cima. Mas não, na versão stickerless. Eles usaram essas peças centrais aqui. De maneira indiscriminada. De maneira aleatória. Então, a coloração acaba não ajudando. É por isso, então, que eu não gostei. E não vou comprar a versão stickerless. Eu estou esperando chegar uma nova remessa da versão adesivada que acabou. Então, acabei tendo que comprar a versão mais difícil aqui. Então, esse daqui foi o cubo mais esperado do unboxing de hoje. Então, pessoal, este é o unboxing de hoje. Até mais, minha gente. Tchau.